É porque hoje em dia, parede de motel é testemunha de amor e de mentira Eu passei dessa fase, eu já tô cansado dessa energia Thiago, dono de vários sucessos, a gente quer ouvir, eu quero ouvir você cantar os seus sucessos Mas tem alguma coisa que quando você tá aqui, pensando, passando seu tempo Você gosta de tocar que não seja música sua? Tem alguém de preferência? Então, tem até uma música ali, que a gente até gravou um vídeo esse dia na Sacadinha aqui Que é um cara que é um grande amigo meu, que é Hungria Eu gosto muito de ouvir hip hop, eu gosto muito de... Eu sento nesse sofá aqui, às vezes, e vou começar a dar uma viajada de outros sons aqui Então é uma música dele muito bonita, que esse dia a gente gravou um vídeo que até viralizou muito Vou fazer um pedacinho, não sei o que eu li Você vai cortar aí, né amigo? Dá pra nascer um maloqueiro Disposto a sentar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate um desespero Quem sou eu sem ela? Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no conversível, segurar minha mão Até o radar tirou uma foto Se não tivesse de moto, não pegava, não Então eu gosto de fazer essas mistureiras Você até desculpa a voz aí Você pegou eu cedo E outra, rapaz, esse dia eu tava até falando com os meninos Essa pandemia também, ela deu uma atrapalhada na voz da galera Porque é um músculo, né? A gente usava aquilo ali cinco vezes por semana E de repente... Você tinha que jogar a voz pra fora, né? Jogar a voz aí de vez em quando eu pego o microfone Que ligo na caixa e passo uma tarde inteira cantando Nossa, saudade de cantar Seu vizinho não reclama, não? Ou eles gostam? Eu vou falar pra você Eu queria até aproveitar a audiência aqui Pra mandar um beijo pro meu vizinho aqui Que ele não tem base, não sei Sente com o microfone aqui, não? Nada Que nós toca o pau aqui até cinco horas da manhã Mas nunca reclamaram É muito raro reclamar Olha, parabéns vizinhos, ó Aqui é só gente fina Só de vez em quando eu mando um churrasco pra um aqui Uma cerveja pro outro E nós vamos se ajudar Tiago, faz aquele grande sucesso que a gente quer ouvir Que é Dona Maria Opa, rapaz, vamos lá Esse aqui, como eu sempre falo em minhas entrevistas Essa pagou o boleto Os boletos de 2019 E tá pagando até hoje Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe traje de maloqueiro De camisa larga De boné pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Essa marcou Essa marcou, rapaz Essa parece que as músicas eternas, sabe? Essa Onde eu vou Essa música, você acredita que ela tem um milhão e meio De views no YouTube por mês Até hoje Até hoje o pessoal vai lá e... Até hoje Assim, a gente tá falando de uma música que foi escrita em 2018, né? E quando você gravou, você falou assim Essa aqui vai... Ou você gravou... Ah, gravou nada Que lá foi doideira minha Porque parece... É um clipe que você tá bem descontraído Mas o Jorge Tipo assim, o Jorge a gente sabe Ah, tô ali, tô aqui Bora gravar Bora Uma coisa bem descontraída Bem à vontade E boom E foi, assim Foi uma coisa muito louca, né? Porque foi uma ideia do Jorge Que a gente gravasse a música junto Na maioria das vezes As pessoas vão pedir pro Jorge participar de uma música E ele me viu passando por um momento difícil E se ofereceu Falou, cara O dia que você precisar de mim pra gravar uma música É só você me chamar Olha Esse cara tá doido Isso foi a João Pessoa A gente tava lá numa viagem lá Você pensou na hora Pô, o Jorge se oferecendo E nós temos uma amizade boa Você fala Ah, Jorge Acho que agora não é o momento não A hora que aparecer a música Eu te chamo Apareceu, eu liguei Só perguntou Com que roupa Porque ele tinha que ir E o lugar E a hora E apareceu lá Você sabe que o Jorge Sempre chega meia hora Antes de qualquer compromisso, né? Sério? Você margar com o Jorge Uma hora da tarde Ele chega meio de mim Sempre chegando antes Então bate um papo com o Jorge Eu quero muito entrevistar o Jorge Ah, rapaz Vou margar Eu vou falar com ele Pra você ir lá trocar uma ideia com ele Eu quero trocar Ele faz uma paella Ele cozinha muito bem Ele cozinha muito bem Ele é bom de cozinhar Jorge, Jorge Bora bater um papo Nós dois, hein? O que você acha? Tiago Quem que você quer gravar? Igual você falando assim O Jorge te chamou pra gravar Você gravou com o Gustavo Você gravou com o Barões da Pisadinha aqui Você tem alguém que você queria trazer Aqui nessa cadinha Ou na sua nova casa Ou no novo projeto Uma pessoa que você fala assim Esse aqui Eu ainda vou gravar com ele Rapaz Agora você me apertou Porque é o seguinte Eu já gravei com todos os caras Que eu já sonhei na minha vida Sério? Já tá? Eu já gravei, cara Porque assim Eu sou um cara que eu respeito muito Essa galera mais nova, sabe? Eu acho que A gente soma muito respeito também A turma mais velha Que foi a turma que começou Mas um cara que eu teria vontade De sentar nessa sacada aqui E tomar uma e gravar com ele Olha o Leonardo Não tem base não Não tem base Olha o que você falou Sentar e tomar Quem Quem falar que não tem A gente até organizou uma época Pra eu poder gravar uma música junto Só que aí Foi até perto de Antes de começar a pandemia Aí veio essa pandemia E também lascou com tudo Mas ali eu vou contar pra você É figura demais, né? Não tem base não E nessa pandemia Você iria buscar Você iria atrás de uma música especial Pra gravar Ah, aí tinha que ser um negócio assim Uma música inédita Uma coisa Tinha que ser um negócio inédito Aí é a nossa cara, né? Música de cachaceiro, né? Música de pescador, né? E tal E deixar aqui um beijo pro Léo Que vai ser avô de novo agora O Zé Felipe Zé Felipe e Virginia estão grávidos, né? Casal lindo, maravilhoso Casal maravilhoso, então E o Zé Felipe agora Tá até mexendo com o negócio de fofoca Agora, não sei se você viu Adoro É o Zé Felipe? Zé Felipe Maria Felipe Ele quer vir abrir um Instagram de fofoca Não tem base Você não tem fofoca, Tiago? Rapaz, eu vou falar um negócio pra você Eu gosto Mas quando é... Quando envolve seu nome? Quando envolve meu nome fazendo sacanagem Por isso, Cristal Que eu gosto muito de você E te receber aqui em casa Quando acontece alguma coisa Você liga, pergunta, né? É, verdade Então assim, o que você faz O que todo pessoal que trabalha com você faz Tem credibilidade Então vocês ligam Perguntam Não entra naquela de Ah, eu vou falar mal do artista Pra ganhar engajamento Não é outra coisa Então assim, por isso que eu te trago Dentro da minha casa E eu não trago qualquer um Dentro da minha casa Obrigada Eu que agradeço, Tiago Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, comer E faz pra te esquecer Vamos fazer o seguinte Vamos relembrar um sucesso Lá do início da sua carreira Porque eu sei que eu tenho que liberar o Tiago Ele tem que descansar Não, tem esse negócio de descansar Eu não aguento descansar mais, gente Eu não aguento descansar Eu preciso ficar cansado Vamos relembrar um sucesso Lá do início da sua carreira Tem um Que até tava nesse próximo DVD Que é uma música que assim Ela é Essa música ela vai fazer 12 anos E aonde eu canto Eu vejo menino de 13, 14 anos Cantar E eu falo Gente, essa música é de 15, quase 12 12, 10 anos atrás Como você canta essa música? Que é a lei do desapego Que E é uma música que eu vou regravar ela Já tem estudo? Tenho Desapego de 2000 e 2010 2010 Quando eu fiz, né? Lançado em 2011 Então assim Tem muito tempo É, tem muito tempo O tempo tá passando, hein? Nós estamos ficando velhos, hein? Fala isso não Meu Deus Esse G eu era menino Você vai pra 35? Eu não vou nem te contar pra quanto Que eu vou fazer esse ano Não, mas pelo menos nós estamos inteiros Nós estamos inteiros Vamos de lei do desapego E eu vou fazer uma releitura dela, não No próximo projeto Deixa de dizer, amor Que eu nunca te fiz feliz Que eu não era nada do que sempre quis E que não sente nada Que eu não era nada que você pensava E eu já decidi Que hoje eu vou sair sem preocupar Eu vou me divertir Já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar Que eu já tô Eu tô pegando medo Tô praticando A lei do desapego Que diz Que não preciso me apaixonar Pra ser feliz Eu não preciso me entregar E eu já tô Adoro, gente Adoro ouvir esses trens assim na fonte, viu? Tiago, eu vou te liberar Eu sei que você não precisa descansar mais Mas eu tenho que A gente tem que encerrar aqui Porque por mim a gente passava aqui o dia cantando Mas vamos marcar um trem de noite aqui Você traz seu marido aí Na hora Nós bebemos uma cachaça aí Daqui uns dias eu já tô apta É, mas daqui uns dias eu já tô apta E a gente vai combinar essa Quando você estiver online Você dá o alô E você tá convidado Quando eu te falar assim A mãe tá on Já a gente marca isso Eu queria te agradecer muito Por receber a gente aqui Por bater esse papo com a gente E eu quero encerrar com música, claro Eu queria encerrar com sucesso Que foi feito na sacadinha Vai ficar a seu critério Ou Gustavo Ou Barões Tem que ser com o bebê Tem que ser com o bebê Tem que ser com o bebê Ei, bebê A gente te adora, hein Eita Então vamos encerrar com música? Vamos Muito obrigada por nos receber aqui, Tiago Eu que agradeço, Cristal Abraço você Toda a equipe da Record Tenho um carinho imenso por vocês Sempre que precisar do Tiago Brava É só mandar um zap Ou mandar um direct Ou ouvir e bater aqui na porta Mas tá me junto Vamos encerrar com música? Bora Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece não Que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim